E aí galera que curte o nosso programa no YouTube, estamos de volta com mais um programa, conta mais e aproveitar né, o Nordeste está em festa, é muita chuva, nós não vamos falar da chuva hoje, mas quem sabe a gente vem com outro programa mostrando essa chuva arada e encher o Nordestino de alegria né, uma esperança muito grande, mas vamos aí com um programa fantástico, onde vamos falar sobre a vaquejada, sobre a cavalgada, a queda de boi e também a argolinha, acompanha a gente! Iniciando nossa jornada pelas tradições fascinantes do Nordeste, adentramos no universo da vaquejada. Na poeira levantada pelos cascos dos cavalos, testemunhamos a força e a habilidade desta prática centenária, enraizada na alma nordestina. Em seguida a cavalgada nos leva sobre trilhas que nos contam história, sob o céu amplo e aberto. A sinergia entre cavaleiro e montaria ecoa nas paisagens, revelando a sua conexão profunda entre a terra e suas tradições. Mas a verdadeira aventura segue na pegada de boi no mato. E no calor do momento, vaqueiros mostram coragem e destreza, enfrentando o desafio do boi. E uma dança emocionante entre homem e animal, simbolizando a essência intrépida do Nordeste. E então, no Círculo da Argolinha, a perícia se destaca com precisão milimétrica. Vaqueiros tentam alcançar as argolas, testando suas habilidades e festejando a tradição de forma festiva. Onde a vaquejada, a cavalgada, a pega de boi no mato, a argolinha, se entrelaçam, formando um mosaico vivo dessa cultura que pulsa no coração dessa região única. Esperamos que você tenha gostado desse programa. Aproveita, dá um joinha, compartilha esse vídeo e até o nosso próximo programa. Vaqueiro é campeão, vaqueiro é campeão, arranca a tampa e manda, porque meu cavalo é gorrão.